Hoje tem lançamento com o Luciano do YouTube Piranha Piranha É isso daí Essa é a vibe do fim do jogo Quanto tempo Eu vejo essa cidade Quanto tempo How long, how long Muito foda Caralho, vou ficar louco Para mano, eu tô ficando maluco Eu não vou olhar pra tela Meu Deus, vai tá me dando uma trip É um clipe Mano Aí ó Eu tô dando a volta na cidade Música tocando indo pra longe Assim Música tocando em rambda Música tocando em rambda Música tocando em rambda Cansei Ai caralho, passei mal Mano Nem deu seta Vai te foder, cara Vai te foder Vai te foder Agora ele tá longe pra caralho Ai caralho, esse episódio é o episódio mais foda E ter assado Tô chegando rapaziada Tá lá, chegou, chegou, chegou Caralho Acabou a música, bem na hora Caralho